Escrevendo um roteiro aqui sobre amor e aí, porra, comecei a pensar demais sobre amor. Eu sempre penso na outra. E acho demais essa coisa de que a gente tem que se bastar e que a gente tem que dar conta sozinho das coisas, tem que aprender, que ninguém vai te completar. Acho demais isso, na boa. Acho importante pra caramba. E também acho demais encontrar alguém que seja uma troca profunda e que alguém te ensine a ver algo de um jeito que você não estava acostumado a ver. Ou alguém que te traz uma possibilidade de ressignificar alguma coisa. Acho demais isso daí. O foda é que às vezes a gente fica muito condicionado a achar que essa pessoa vai ficar o tempo todo com a gente. E às vezes não, né? Às vezes ela vai ficar ali o tempo que ela tem que ficar. Vai te ensinar alguma coisa, você vai ensinar alguma coisa pra ela e ela segue o caminho. Mas não significa que ela não foi um grande amor, né? Mas enfim, aí tem toda essa história dos grandes amores e o amor, o amor da vida. Mas aí eu fiquei pensando aqui, por conta muito do roteiro, de como é que estão os outros amores. Como é que estão os pequenos amores? Como é que estão aquelas pessoas que elas não têm a responsabilidade de ser o grande amor da sua vida? Como é que está a galera ao teu redor, assim? As pessoas simples que você encontra? Aqueles amigos que estão distantes ou os amigos que são mais perto? Como é que estão essas relações? Porque essas relações, a nossa família, são os amores que ensinam a gente a não mergulhar direto na piscina funda. Que ensinam pra gente a ir mergulhando pela beirada, a ir andando de bike com rodinha. Que vão ensinando a gente a trocar profundamente. Porque é uma coisa, é treta trocar profundo. Você na intimidade é profundo ali, é da faísca. Não é fácil, não é fácil conviver com a gente. Não é fácil, cara. E alguém há tanto tempo perto, assim, uma pessoa que vai estar tão perto de você, na sua intimidade, ela vai reagir. E a habilidade, essa habilidade de estar com essa pessoa, ela vem desses outros amores menores, que não é menor de tamanho. É só menor de intensidade, talvez, de exigência, que você não espera tanto dessa pessoa ou ela não espera tanto de você. E elas vão ensinando a gente a criar anticorpo pra intimidade. Porque a intimidade é treta. Pega você na intimidade com a sua mãe, com o seu pai, as pessoas que você mais ama na vida, é treta. Então, fiquei pensando aqui nessa coisa dos pequenos amores, dessas pessoas que ensinam a gente, que vão criando anticorpo pra gente poder encontrar com uma figura aí na intimidade. E essa pessoa não ter a responsabilidade de suprir todas as outras demandas de amor da nossa vida. Não ter o peso de ter que ser a manifestação do amor na tua vida. Porque o amor se manifesta em todo lugar. Ele tá aí em todas as relações. E se você cruza com alguém e essa pessoa tem a responsabilidade de ser o salvador da pátria, do amor de toda a sua vida, ela não vai ficar. E você não tá amando ela. Porque, porra, isso daí é muita mancada com alguém, né? É muita mancada. E aí a gente perde a oportunidade de cruzar com alguém que vai ensinar e que a gente também vai ensinar. O amor, eu volto a dizer, eu não acho que tem tempo. São trocas profundas. E essas trocas íntimas, elas precisam de cuidado mesmo. Precisam desses outros amores que nos ensinem a ir amando pela borda da piscina. E é isso, pessoal. A vida é isso aí, né, caramba? É, agora eu volto a escrever e assim a vida segue. Porque o que o Instagram, assim, não é uma grande terapia? Porque tudo aqui é terapia. Tudo aqui é terapia. Receita de bolo pra mim é terapia. É terapêutico pra mim. Meme é terapia, entendeu? Coisa de malhação. Aí o pessoal do shape, da malhação, da academia é terapia. É flertar com os outros. Aí fica mandando foguinho em coração. É terapia. Tudo é terapia. Tudo é terapia nesse trem aqui. Certo? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.